Hoje eu cheguei aqui na Defulan e estou na condição de cliente igualzinho a você. Por isso eu quero conversar com o Ricardo, saber quais são as vantagens de comprar aqui na Defulan. Defulan aqui é só vantagem, gente. Esse aqui, por exemplo, é um projeto em 3D. Você consegue visualizar, entender o seu apartamento, sua casa já em 3D. Você está vendo já tudo montadinho antes de montar. Facilita muito, hein? Facilita muito. Você consegue ver portas, puxador, detalhes de vidros, granito. Fazemos tudo para você em 3D, inclusive decoração. Fechou a venda, esse projeto em 3D fica armazenado em uma rede, que é super segura na empresa Defulan. Vai para os nossos escritórios e fazemos uma conferência de medições técnicas, sem você pagar nada extra. É uma segurança total, porque assim não vai haver erros. Por isso que a empresa antiga no mercado não tem nenhuma reclamação. Muito bom. Além de não ter reclamação, ganhou mais um prêmio quality, não é verdade? Mais um certificado de serviços e qualidade de produto. Isso é segurança para a empresa e para você, consumidor. Outra vantagem também, entrega e a montagem é própria. Temos uma sede exclusiva para atender a demanda todinha de Defulan, por isso que a Defulan não atrasa. Muito bom. Além disso... Está tudo em contrato. Claro. Além disso, tem muita promoção, né? Tem sim. Olha só, se você comprar aqui com a gente, acima de 10 mil reais, além de a gente fazer um parcelamento super bom, que é em 16 pagamentos sem juros, você ainda vai ganhar um cooktop de presente. Olha só que vantagem. Se você comprar acima de 20 mil, você vai ganhar também um cooktop e mais uma coifa. Se for 30 mil, você vai ganhar um cooktop, a coifa e mais um forno. Olha só. E se for mais de 40 mil reais, além de parcelar em 16 sem juros, pode ser no cheque, débito em conta, pode ser no carnê, pode ficar sem entrada, a primeira para dois meses, e ainda vai ganhar mais uma TV de LED de 32 polegadas. É muita coisa. 3 unidades agora para atender você. Vamos lá. Essa aqui, por exemplo, unidade 1, Salgado do Filho, 1903, unidade 2, Timóteo Penteado, 1864. E uma novíssima... Tatuapé, rua Cantagalo, 1808. Entra no site defurlan.com.br, o melhor para você. Isso aí, defurlan.